Portanto, numa altura quando se houve o problema, o chão fugiu, que é natural, é um bocado agressivo, a gente sabe que tem cancro. Mas depois pensei de repente e disse, não, vou lutar, vou em frente, porque não é isto que me vai destruir. Força tu tens que ter, garra não podes perder, eu amigos e famílias juntos para te ver vencer, hoje a escrever, a tremer, a temer, o que eu vou dizer? Eu queria ter poder, riqueza, hoje apenas quero viver, vês o drama, vês a lama, tua mente um pouco insana, lágrimas na tua cara, sozinha à noite na cama. Passou mais uma semana, rotina quotidiana, é uma luta constante contra o cancro da mama. Focar, pensar, cuidar do teu bem-estar, a tua recuperação está na força do acreditar, lutar, optar, enfrentar o que a vida tiver para dar, positividade e fé são as eis para o teu voar. Eu companheiro, mais que filho, bom parceiro, aqui tudo é passageiro, se é para ir, como vá primeiro, é praga dos nossos dias, doença sempre paradeiro, força a todas as guerreiras, espalhadas no mundo inteiro. Eu vou rir, mantém essa força que há em ti, o dia de vitória está aí, vais dizer ao mundo, eu estou aqui, eu venci. Peso de não conseguir, pesadelos ao dormir, todo o trauma inicial de ver o cabelo a cair, vivo a sorrir, sentir o coração deixar fluir, passa a positividade que em dobro vais atrair. Dá tempo ao tempo e tempo a cada momento, ignora a sociedade que opta pelo lamento, doloroso, violento, mas garra teu alimento. Missão cumprida, ao fim de mais um tratamento, o teu corpo, a tua pele, marcada, queimada, as unhas, o cabelo, sobrancelha desenhada. Teldada, comprovada, maldada, purificada, guerreira combatente, mulher abençoada, agradece e aprecia mais um dia que inicia, simpatia, matinal, teu sorriso e alegria contagia. És linda, minha bela companhia, olhar em frente, vai com fé, esperança, confia. Corri, mantenha essa força que há em ti, o dia de vitória está aí, vais dizer ao mundo eu estou aqui, eu venci. Eu deixo a minha mensagem a todas as mulheres, os homens, as crianças, a todas as pessoas que passam por esta doença, que não se deixem abater, lutar em frente, porque a nossa cabeça, pensando positivo, é o meio passo para a nossa cura. E tendo pessoas à nossa volta que nos dêem força e coragem, temos momentos que a gente nem sabe, está normal, nem pensa no problema de saúde que tem, portanto, força e muita coragem. Obrigado.